16 de novembro de 2014 é um dia que os koreos nunca se esquecem. Foi o dia desta tragédia de Heor Ferry. De 476 passageiros em português, 299 morreram, e 5 estão morrendo até este dia. A esperança desapareceu. O que você espera de nós? Diz esse pai, cujo filho do adolescente está morrendo. Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês sobre a tragédia da Balsa Sewol. Dia 12 de fevereiro de 2017, o BTS lançaria uma música chamada Spring Day. Atualmente, sete anos depois, ela já se tornou a música mais bem sucedida da história do Melonchart, a maior parada musical sul-coreana. É a música que mais teve ouvintes mensais únicos, é a música mais curtida da história da parada, e basicamente, em termos de charts, a música mais bem sucedida da história do BTS. E isso é um feito e tanto pro maior grupo da história do K-Pop. E quando a gente vai analisar essa letra, a gente pensa que é uma música como outras baladas que o BTS já nos proporcionou ao longo da história, né? Uma música que fala sobre amizade, sobre retornarmos à primavera e a saudade que a gente sente um do outro. Mas as pessoas que já estão mais familiarizadas com essa história sabem que, na verdade, essa música retrata a maior tragédia da história da Coreia do Sul, que matou mais de 400 pessoas direta ou indiretamente e foi responsável pelo impeachment de uma presidenta. A gente vai contar essa história pra vocês hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo pra ganhar mais pessoas e vai seguir a gente nas redes sociais. Sim, tudo de sempre. Bora contar essa história trágica pra vocês. Tudo começou no dia 15 de abril de 2014, quando os alunos da Dunwon High School estavam se preparando pra fazer uma viagem que acontecia todos os anos na escola, que era para Jeju, uma das ilhas mais importantes da Coreia do Sul, a ilha mais turística do país. Se você quiser ter mais profundidade e conhecer um pouquinho mais e você gosta de drama, a gente recomenda que você assista o drama De Volta às Raízes com a Shinri-san e com o Ji-chan-wook, que mostra muito das belezas naturais e da cultura de Jeju, que é muito importante pra Coreia do Sul. Basicamente, pensa em Jeju como você pensar em Fernando de Noronha, só que é ainda mais acessível, ainda mais turístico. Eu sinto que Noronha é uma coisa mais elitista, mais cara de acessar e Jeju não. Então, Jeju é um lugar muito importante pra história da Coreia do Sul, é uma ilha muito importante pra eles, é uma ilha que tem muita cultura, é uma ilha que é muito linda, é um arquipélago muito legal e tem, assim, bastante coisas importantes pra cultura sul-coreana, como as ranyos, que são as mulheres que mergulham pra buscar, assim, com o próprio fôlego e pescar no fundo do mar. É muito interessante, toda a história é a lore de Jeju e é um dos maiores pontos turísticos da Coreia do Sul. Então, todo ano, os alunos desse Tanwon High School, eles esperavam e ansiavam por essa viagem. Basicamente, é o que a gente sente aqui no Brasil pro Porto Seguro, quando a gente tá se formando. Todo mundo quer fazer essa viagem e era mais uma viagem como todas as outras de todos os anos. Então, assim, os alunos ficavam muito animados, porque, como a gente sabe, a cultura sul-coreana é muito de regras, é muito de obediência, é muito de estudo. E seria, pô, ali dois, três, quatro dias pras crianças ficarem só elas, poucos professores. Eram crianças ali entre 15, 16, 17 anos, todos eram muito jovenzinhos. Então, era um momento, assim, pra eles se parecerem longe da família, das pressões, da escola. Todo mundo tava muito animado. A viagem acontece de balsa. Eles vão um dia anterior do dia da chegada. Então, eles viajam, basicamente, na madrugada. E eles saem da costa de Inchon, que é uma cidade na região metropolitana de Seu. E eles vão até Jeju. E é uma viagem que de balsa dá em torno de 8, 9 horas. Exato. Então, se eles saíram de madrugada, tava previsto pra chegar mais ou menos 11 da manhã em Jeju. Só que a gente precisa falar um pouquinho pra vocês sobre essa viagem, pra vocês entenderem o que que deu errado, afinal de contas. Essa é uma história que não vai ter um final feliz. Infelizmente, temos muito mais vilões do que heróis nessa história. E o primeiro deles é a John Hedin Marine Company, que é a empresa da balsa Seu. Muitas coisas aconteceram antes mesmo das crianças embarcarem na balsa, que basicamente faria daquela viagem uma tragédia anunciada. Pra vocês entenderem um pouco como é que funciona essa balsa, 75% dos lucros da empresa com essa balsa é com carga. Apenas 25% vem dos passageiros que são transportados por eles. Então, é um navio e, na sua maior parte, é um navio cargueiro. Só que pra você transportar tantas coisas pesadas assim, você precisa seguir protocolos de segurança. A gente não entende muito dessas coisas de balsa, mas alguns protocolos devem ser seguidos em qualquer transporte, principalmente o público, já que você tá lidando com vidas. Mas assim, já que eles estavam lidando com tanta carga assim, eles estavam transportando carros, caminhões, eles tinham que colocar tudo aquilo nos compartimentos ali, onde iriam cada uma dessas cargas. Só que existem protocolos, tipo, eles têm que amarrar a carga. Por quê? A carga é contrabalanceada mais fácil quando você amarra. Eu, por exemplo, sou a raiz amadora. Eu já tirei carteira de barco quando eu era mais nova, porque minha família tinha barquinhos assim, menores, pra gente passear em represas, que era necessário essa carteira. Então, eu sei que algumas coisas, o mais importante, quando você tá pilotando um veículo marítimo, é você saber que o primordial é balanço de peso. Então assim, você tá lidando com uma balsa que vai ter que fazer algumas curvas, que vai ter que passar por alguns canais até sair da costa de Inchon, até chegar em jejum. Então, o balanço de uma balsa tão pesada assim é primordial. Primeiro que eles não deveriam ter aceitado a quantidade de carga que eles aceitaram. Estava muito além do limite, pesando muito. Por exemplo, quando a gente vai viajar de avião, todas as cargas que vão ali na parte do bagageiro são amarradas, tá gente? Porque qualquer coisa que o avião tiver que fazer na hora de descer, na hora de subir, as cargas estando soltas, elas vão se movimentar com qualquer tipo de movimento mais brusco e elas vão pesar o avião pra algum lado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o balanço do barco esteja sempre intacto. Meu pai era uma pessoa que ele ficava muito preocupado com distribuição de peso. Ele falava, quanto que você pesa? Você vai ali. Quanto que você pesa? Você vai aqui. Isso é primordial. É muito importante porque o equilíbrio, a estabilidade de um veículo marítimo é essencial pro navio não virar caso precise fazer uma virada brusca ou algo do tipo. Pra vocês terem uma ideia, gente, naquele dia a balsa carregava 3.608 toneladas, sendo que a capacidade máxima da balsa celular era de 987 toneladas. Ela tava com três vezes mais o peso, quase quatro. Ou seja, esse excesso de carga já causou uma instabilidade juntamente com o fato de elas não estarem amarradas devidamente, causando desequilíbrio o tempo todo no navio. Coisas que acontecem também em navios, que é muito essencial, gente, é que tem água dentro dos navios pra poder você controlar o centro de gravidade. pra você colocar água em certos compartimentos, pra você descer o centro de gravidade pra baixo do navio, pra ele ficar mais estável ainda. Só que eles não colocaram água suficiente nesses compartimentos pra poder colocar o centro gravitacional na base do barco, porque eles queriam colocar mais carga. O que aconteceu? O centro gravitacional foi pro topo do barco. Com isso ele pode virar com muita mais facilidade. E foi isso que aconteceu. Às 8 e 49 da manhã do dia seguinte, o barco fez uma curva maior, com um grau maior, mais acentuado do que era permitido. Pra aquela carga que eles estavam lidando naquele barco, eles poderiam virar apenas 5 graus. Mas eles viraram três vezes mais que isso. 15 graus. E por que eles viraram 15 graus? Porque eles escolheram uma rota marítima, que pra esse peso, pra essa falta de segurança, não deveria ter sido a escolha. Basicamente existem vários mini caminhos que você pode tentar percorrer até chegar em jejum. Só que existe um canal específico que é mais estreito ali pra chegar na ilha perto de Jindô, que é uma outra ilha que é quase próxima de Seul, que ele é mais difícil. Ele é meio que conhecido como Triângulo das Bermudas da Coreia. Só cargueiros muito específicos, só pessoas muito treinadas e muito boas de serviço nessa coisa de tocar, né, navegações, deveriam passar por ali, o que definitivamente não é um caso de uma balsa que estava sobrecarregada sem nenhum protocolo de segurança cumprido e coisas do tipo. Quando eles foram lá, por ser um canal mais estreito, eles viraram mais do que 15 graus e isso colocou muito peso num lado só da embarcação. A embarcação acabou começando a virar por causa do peso das cargas que foram todas por um lado, por não estarem amarradas. Nisso, o que aconteceu? A balsa virou. E se tornou um acidente. As crianças que estavam, em sua maioria, tomando café, voltando pros seus quartos, porque eles fizeram um ótimo trabalho em delimitar os quartos no andar de cima, porque tem vários andares na embarcação. A gente tinha as meninas no andar, abaixo tinha os meninos e alguns professores, e cada um tinha os seus quartos. Quando eles perceberam que algo de errado não estava certo, todos eles ficaram em estado de alerta. Só que a gente, na hora que a gente tá passando por um acidente desse tipo, quem que a gente vai ouvir primeiro? A tripulação! Porque eles são as pessoas que entendem do que eles estão falando, né? E a princípio, gente, quando a gente tá falando de crianças, de adolescentes, qual que é um dos maiores hinos de viagem escolar, de ônibus, principalmente, que a gente usa aqui no Brasil? O motorista pode correr! A quarta série não tem medo de morrer! Essa energia que a gente tava tendo no barco. O barco não foi tipo, no áltitonic, gente. Ele virou, quebrou! Não! Ele virou! Ele virou! Ele virou! Gente, o que tá acontecendo? Ah! 기울어졌어! Ah! Ah! E aí não sabia o que era! Isso seria como um elemento... Não sabia qual? Não sabia só isso? Não sabia isso?! O que era? era uma coisa dolorosa, né? Eles ainda ficaram um tempo considerável em cima Eles conseguiram filmar muita coisa E eles ficaram até o desespero Realmente bater a ficha caindo O que que tava acontecendo? Brincando com a situação Jesus, o Titanic, o que que tá acontecendo? Eram crianças, como eu e você Fomos um dia, então a gente também teria tido A mesma reação As professoras e os responsáveis Foram procurar o que que tinha acontecido E o que a tripulação sabia De ordem por hora Existem nesses compartimentos aqui Coletes de salva-vidas Ponham nas crianças e esperem e aguardem novas ordens A gente tem, como a Nath disse Várias filmagens feitas por crianças na balsa E a gente consegue ouvir claramente Tripulação repetindo diversas vezes Não se mexam, se agarrem em alguma coisa Vistam o colete de salva-vidas Não se movam, não saiam daí Não se movam Se vocês conhecem qualquer coisa da cultura coreana Seja você K-pop, seja você dorameiro Ou seja você uma pessoa que gosta de cultura asiática Através de outros países Você sabe que a hierarquia O respeito e a obediência É algo muito intrínseco A sociedade coreana Basicamente Se nós fôssemos coreanos Eu e Isadora A nossa relação na câmera e fora da câmera Seria muito diferente Pelo fato que eu sou mais velha que a Isadora Ela teria, mesmo que não seja tão mais velha assim Você sempre vai tratar mesmo que a pessoa seja apenas um ano Dois, mas era que você Com uma reverência muito diferente E isso se aplica também Não só as dinâmicas de idade Mas também se aplica As dinâmicas de trabalho As dinâmicas de senhoridade Em algum lugar Ou seja Pode ser que eu seja um passageiro de 29 anos E tem um membro da tripulação Que tenha 23 Mas ela por ser a veterana Membro da tripulação Que entende mais sobre aquele assunto E domina mais do que eu Eu tenho que dar respeito Eu tenho que mostrar senhoridade Aquela veterana de assunto Isso acontece no trabalho Às vezes eu tenho 35 anos Mas eu vou entrar num trabalho Onde tem uma pessoa de 29 Mas ela é minha superior Ela é minha sambê Ela é a minha veterana Então as pessoas respeitam muito As hierarquias na Coreia Então pense você Os professores vêm com esse mesmo reporte A tripulação vem com esse mesmo reporte Para adolescentes no ensino médio Fiquem no quarto Não tirem o colete Escorem sim lugares seguros E esperem Adolescentes que escutam o tempo todo Da família Da escola De todos os lugares que eles vão De amigos mais velhos Que eles precisam respeitar E que o respeito e a obediência É essencial para qualquer pessoa Infelizmente esse aspecto cultural Foi o fim dessas crianças Porque eles ouviram Eles ouviram E eles ficaram lá Parados Com os coletes salva-vidas Detalhe Que não havia coletes salva-vidas Para todas as pessoas Tinha menos coletes salva-vidas Do que pessoas a bordo Daquele navio E muitos dos coletes Estavam quebrados Com zíper Que não subia Porque a empresa Não fazia vistoria A empresa Era uma empresa Que tinha sido comprada Recentemente Ela já tinha declarado falência Anteriormente Então era uma empresa Que estava ali Pelo dinheiro Pelo capitalismo E não é a única empresa Que fazia essa viagem É a mesma coisa No avião Você pode ir de azul Você pode ir de gol Você pode ir de latã E é isso Eles escolheram essa E essa era uma empresa Extremamente mercenária Que hoje em dia Assim Eu não sei a quantas Andam Mas provavelmente Deve ter fechado as portas Na Coreia Ou até não Porque essas pessoas Malvadas Elas sempre se encontram Novamente Com outras pessoas Talvez tenha aberto Com outro nome É esse tipo de coisa Que a gente está lidando Gente E assim Quando você tem Um acidente dessa magnitude Quem que você espera Que seja a pessoa Mais interessada Em fazer As coisas darem certo O capitão do navio Mas nesse caso O capitão do navio É o principal vilão Dessa história A gente sabe Que tem uma ordem Quando tem uma emergência E precisa ter um resgate Em um navio A ordem é Primeiro nós vamos salvar Os passageiros Depois vai ser A tripulação E a última pessoa Que sai do barco É o capitão Nesse caso A gente está lidando Com um capitão Covarde Criminoso Chamado E de um só Que basicamente Se disfarçou Tirou suas roupas Oficiais Se disfarçou De passageiro E assim que começaram A ver os primeiros Resgates Ele foi embora Ele largou Todo mundo Lá dentro do barco Ele falou Não só tem eu E algumas pessoas Da tripulação Salvem a gente E não avisou Que tinham Mais de 400 Pessoas Dentro daquela balsa E que Ele e a tripulação Haviam dito Para essas pessoas Permanecerem Paradas Em seus aposentos Vocês tem noção Disso? O que que acontece Gente Quando o barco virou Ele virou Numa parte Costeira Que é muito próxima Do Japão Que é muito próxima De bases militares Muitas pessoas Instantaneamente Viram Esse acidente Guarda costeira Do Japão Bases militares Da marinha Dos Estados Unidos Assim que isso aconteceu Eles ligaram Para a casa azul Que é basicamente A casa branca Só que Da Coreia Eles falaram Com a presidência Eles falaram Com vários políticos Nós estamos aqui Podemos ajudar? Como eles não queriam Que a manchete Que ecoasse No mundo inteiro É Guarda costeira Do Japão Salva 400 crianças De um acidente De balsa Marinha estadunidense Salva 400 crianças No acidente de balsa Eles falaram assim Não, não, não Não queremos ajuda A supremacia coreana Que vai imperar Nesse resgate E nós já estamos nisso Nós já estamos nesse caso Obviamente Quando chegou A guarda costeira coreana Eles precisam De notícias Da galera Que está lá dentro O que a tripulação falou Ou boa parte Que estava junto Com o capitão criminoso Será a galera Ficar dentro dos barcos Saíram Foram embora E não avisaram As pessoas Não tem ninguém lá dentro Não avisaram Que tinham 400 pessoas Os resgates Estavam acontecendo E a galera achando Que era um sucesso Porque Porque estava Em helicópteros Mini barcos Que salvavam Algumas pessoas Que eram vistas No deck O fato das pessoas Estarem presas Lá dentro Sem se mover Foi uma coisa Que impediu Que elas tivessem chance De se salvar Porque os pequenos resgates Que estavam acontecendo Eram de pessoas Que poderiam ser vistas Do deck É completamente absurdo Porque o mundo inteiro Ficou sabendo dessa tragédia Por se tratar De um naufrágio Por se tratar De muitas crianças Vocês se lembram Daquelas crianças Na Tailândia Que ficaram presas Numa caverna Subterrânea O mundo inteiro Ficou sabendo A gente todo mundo Assim olhando E querendo Esperançosos Pelo resgate Esperançosos Pelo resgate Até acontecer Só que como A tripulação Ou seja O capitão Não avisou A quantidade de pessoas Que tinham lá dentro A mídia Toda hora Reportava uma coisa errada Sim A mídia teve um papel Extremamente importante No pior sentido da palavra Aqui nesse caso Porque toda hora Eles davam Um report diferente Cada hora Eles viam com uma reportação Todos foram salvos Ainda estão acontecendo Os resgates Mas a maioria foi salva Os resgates Estão sendo um sucesso Era uma situação Muito complicada Os pais começaram A serem avisados Primeiro eles viram Pela notícia Ah então todos foram resgatados Meu Deus Meu filho não tá me respondendo Porque eles devem estar Num barco Na marinha No meio do mar Sem recepção Talvez o celular molhou Não dá pra me falar O que que tá acontecendo Todos os pais Quando ficaram sabendo Essas notícias Obviamente foram pra ilha De Indô Pra poder receber Recepcionar Suas crianças Que estavam acabando De ser resgatadas De uma tragédia Só que quando elas chegaram lá Não tinha criança nenhuma salva Não tinha ninguém ali Tava todo mundo procurando Seus filhos Tinham listas de nomes De pessoas resgatadas E essas pessoas Não estavam em lugar nenhum É basicamente a Isadora Na ilha de Indô Com resgate Tem Natália Vale Cadê a Natália? Cadê a Natália? Tá dizendo que ela tá resgatada Mas ela não tá aqui Quem que fez essa lista? E aí os pais começaram a ficar desesperados Porque eles estavam vendo Que aquelas listas eram fajuntas Eram falsas Não tinha criança salva Coisa nenhuma E eles estavam vendo Com os próprios olhos Que a guarda costeira Não estava fazendo Absolutamente nada Os pais começaram A ficar desesperados Tem vídeos e vídeos Dos pais assim Tipo Pelo amor de Deus Façam alguma coisa O que a gente vai fazer? E início o tempo passando Pais e irmãos mais velhos Pessoas realmente assim Desesperadas E o que a presidência E a guarda costeira A empresa criminosa E o capitão Não sabiam É que eles estavam mexendo Com as crianças mais obedientes Mais filha das pessoas Mais revolucionárias Da Coreia talvez Porque o que esses pais E familiares fizeram Eu fico toda arrepiada Pensando nisso Nesses três dias De tragédia Que eles ficaram estacionados Lá em Indô Foi impressionante Eles basicamente Criaram a organização necessária Que se eles tivessem O recurso de uma guarda costeira Talvez todas as pessoas Ou grande parte delas Teria sido resgatada Eles conseguiram Se organizar Para ficar vigiando Para contratar Tipo Mergulhadores Não profissionais Para contratar Barcos pesqueiros Para ir lá Nas crianças Para ver como é Que estavam as coisas Eles conseguiram achar A lista das pessoas De fato resgatadas Ao contrário do que Estava acontecendo na mídia Eles fizeram um fact-checking Muito superior Ao que a gente estava vendo Nos jornais Que a gente estava vendo De reporte vindo Da própria guarda costeira coreana E da própria presidência Eles tomaram conta Da situação E viram que Tudo que haviam sido Passado para eles As primeiras 24 horas Era mentira E o que acontece gente Nesse tipo de acidente As primeiras 24 horas As primeiras 12 horas As primeiras 2 horas São vitais Assim É o que transforma O resgate Em algo bem sucedido Para uma tragédia E quando a gente está falando Da maior tragédia De um país Obviamente que o chefe De estado Vai ser contatado A presidenta da Coreia Estava ausente Quando contatada Para falar Sobre essa tragédia Ficou 7 horas Incomunicável A maior chefe De estado Não estava falando Sobre essa tragédia E depois de Muitas horas Ela realmente foi lá Apareceu lá Mas juntamente Com o chefe Da guarda costeira Estava lá Para contar mais mentiras Para os pais E os pais Não estavam aguentando Mais esse tanto de mentiras Estavam revoltados Com essa história E não só os pais Mas o mundo inteiro Estava revoltado Os Estados Unidos Garnat falou Ofereceu A guarda costeira deles Com mais de mil pessoas Da marinha americana Para poder ajudar Nos resgates E a Coreia Continuava recusando Porque eles não queriam Parecer fracos Perante o mundo Eles queriam que a supremacia coreana Tipo assim Imperasse ali Para falar o que A gente não precisa De ajuda dessa galera A gente pode fazer isso sozinho Só que a guarda costeira Sul-coreana Era a mais despreparada Do mundo Eles não sabiam Como mergulhar Eles não sabiam Os protocolos De salvamento De nada Eles não davam Um reporte verdadeiro Eles não sabiam Tecnicalidade De absolutamente nada Tanto que Aquela coisa As guardas costeiras Que se ofereceram Para ajudar Tipo do Japão E dos Estados Unidos Elas estavam lá Monitorando o acidente Monitorando a embarcação Como é que ela estava Ela está cada vez mais virando Agora a gente não está conseguindo mais ver Está afundando Eles estavam lá o tempo todo Só esperando o aval Da presidenta sul-coreana Para eles poderem fazer alguma coisa Porque eles também não iriam Fazer nada contra gosto Porque senão poderia causar Uma guerra diplomática E não é isso que as pessoas querem Eles não têm também o aval Para sobrepor Até o presidente Dos seus próprios países Ali era território sul-coreano Ninguém pode invadir Sem a permissão da Coreia do Sul Só que vendo As pessoas que estavam lá De outros países Monitorando Falando Gente, isso aqui está errado O que eles estão fazendo está errado Meu Deus Esses mergulhadores estão errados Essa embarcação Do guarda costeira coreana Fazendo isso Está totalmente errada Eles não vão resgatar ninguém Imagina o desespero Desses soldados Que realmente eram treinados E que não puderam ajudar em nada Vendo as barbárias De pessoas da mesma Linha operacional deles Do mesmo campo de ação deles Fazendo tudo errado É a mesma coisa A gente ir para a casa De uma pessoa que é youtuber E a gente fala A gente não é assim que foi vídeo Então não está errado A gente não pode falar nada Não, esse aí está torto Esse está torto Não, não é assim que faz Esse não vai dar certo Esse áudio não vai gravar Tipo, a gente vendo Que a situação está toda errada Mas a gente não pode interferir A gente não pode fazer nada Quanto a isso No final das contas Nós tínhamos mais de 400 pessoas Embarcadas na balsa Sewol No final Apenas 130 aproximadamente Foram salvas E a maior parte dessas pessoas Que foram salvas Não foram salvas nem pela Guarda costeira coreana Nós temos alguns heróis aqui Mas foram pessoas Que estavam lá Vivendo as suas vidas Por exemplo A primeira pessoa Que fez a primeira ligação De emergência Para o serviço de emergência Sul-coreano Foi uma criança Era um menino chamado Chewetokha Que foi a única criança Que não conseguiu falar Com seus pais Porque durante toda a tragédia Ele estava em contato Com o serviço de emergência Sul-coreano Para tentar ajudar De alguma forma Basicamente Todos os pais Tiveram como se despedir De alguma forma Das suas crianças Porque eles passaram As primeiras horas Ainda Em superfície Esperando os resgates Esperando alguém Fazer alguma coisa Por eles Que nunca veio E esse menino Foi o único Que ficou o tempo todo Conversando Com as autoridades Sul-coreanas E não pôde se despedir De ninguém E hoje os pais dele Falam assim Que apesar de ele ter vivido Só 16 anos nessa terra Ele provavelmente Veio com essa missão Porque outras 170 pessoas Foram salvas Por causa dessa criança E quando a gente fala Que a maior parte Da tripulação Realmente foi embora E deixou covardemente As pessoas Os passageiros Presos lá dentro A gente encontra Três membros Da tripulação Que se recusaram A ser resgatados E essas pessoas São Park Ji-young Jong-hyun E o Kim Ki-young Essas três pessoas Ficaram lá Até o final Para tentar resgatar O máximo de pessoas Possíveis E no final das contas Todos os três faleceram Professores da escola Também ficaram lá Um professor de educação física Que era muito querido Dos alunos Ele se recusou A colocar coletes Ele ficou até o momento Final da vida dele Resgatando pessoas Infelizmente ele perdeu Sua vida E ele já era um professor Que já veio aí De um outro resgate Lá na escola Que teve um incêndio Onde ele conseguiu Salvar alguns alunos Do lugar que estava Pegando fogo Alguns anos antes Mostrando que ele Era realmente aquela pessoa Sabe? Tipo, o sistema educacional Não tinha falhado totalmente Em contratá-lo E outros heróis Que a gente pode mencionar Que também Que ajudaram a resgatar Muitas pessoas Foram pescadores locais E mergulhadores amadores Que se voluntariaram Para fazer o trabalho Da guarda costeira E no final das contas Levavam processos Começaram a ser processados Porque de acordo Com a guarda costeira Eles estavam fazendo Coisas erradas Tinha protocolos A serem seguidos E que naquele momento Eles não podiam fazer Aquilo Só que eles foram Responsáveis por salvar Essas 130 pessoas Que no final das contas Chegaram a sobreviver E o que a guarda costeira fez? O que a presidência fez? O que as pessoas E os membros Mais veteranos E experientes Da tripulação fizeram? O que o capitão fez? Para você vir E processar Os pescadores amadores Os mergulhadores amadores E civis Que estavam lá Disponibilizando Uma coisa que não é Responsabilidade deles É a mesma coisa Da presidência brasileira Agora processar Pessoas que estão Ajudando o Rio Grande do Sul Mas que não são parte Do exército Nem do governo Porque tem protocolos E regras a seguir Entendeu? Nos resgates E vocês não estão Cumprindo esses protocolos Estão pegando o boi Que tem civil ali Arriscando a vida deles Esses resgates De corpos Foram feitos Durante meses Depois que a balsa Afondou Os primeiros três dias Eram primordiais Para eles encontrarem Pessoas indo com vida As águas à noite Os pais Estavam de Dindô Vendo isso Dava pra ver gente Porque o cais De Dindô Era muito próximo De onde a balsa Estava naufragando Estava uma piscina Estava um rio Sim Os mergulhadores Amadores Que entendem Porque eles gostam De mergulhar por hobby Falavam Gente Mas as águas Estão calmas Para ser nenhuma onda É o ideal Para fazer Um resgate Mais bem sucedido Possível Vamos fazer alguma coisa Porque agora Você não está fazendo nada Eles tiveram que fazer Alguma coisa E ainda levava um processo Depois disso tudo Porque a guarda Conselho falou Que eles não fizeram nada Porque eles estavam Assim assessorando o lugar Estavam monitorando Eles tinham que monitorar Eles tinham que monitorar Estava muito difícil Estava muito difícil Para saber Eles tinham só que monitorar Era muito cedo Para dizer O que eles poderiam fazer Para salvar essas crianças Obviamente Eles não tiveram ajudas Os pais De ninguém Responsável A presidência Não se responsabilizou Eles contaram mentiras Durante meses a fio E isso se tornou Obviamente Um protesto gigante Na Coreia do Sul Lá sim os amarelos Foram pendurados Em vários protestos Pessoas fizeram greve De fome Na frente de lugares políticos Na Coreia do Sul Adolescentes passaram A fazer homenagens Em volta da cidade Com esses laços amarelos Relembrando as vítimas Que perderam sua vida De forma tão covarde E trágica nesse dia E foi uma coisa Que se estendeu Durante meses e meses Eles conseguiram tirar A balsa do fundo do mar Apenas três anos depois Em 2017 Que eles conseguiram resgatar a balsa E ainda tem corpos Que não foram resgatados A gente tem um total De cinco corpos Que ainda permanecem Desaparecidos Hoje Dez anos depois Do incidente De duas pessoas De dezesseis anos Dois adultos E uma criança De seis anos de idade E quando a gente Vai olhar também Os pais dessas crianças Até hoje Eles fizeram todos No início Eles deixaram os quartos Das crianças intactos Assim como eles haviam deixado Quando eles saíram Para essa viagem Como se eles estivessem Prestes a voltar Assim da aula Daqui a cinco minutos Os quartos Todos estão intactos Os pais Até hoje Dez anos depois Falam sobre isso Sobreviventes da balsa Falam sobre isso Um급구조과 전공했어요 원래 꿈은 유치원 교사였는데 이번 사건 계기로 Um급구조과에 관심을 갖게 되었고 또 제가 많은 사람들에게 도움을 많이 받았다고 생각하거든요 그래서 그 도움을 돌려주고 싶기도 해서 은구구조과 가야겠다는 생각을 했어요 E até hoje As pessoas Vivem a vida Delas Principalmente As pessoas Envolvidas Nessa tragédia De formar Honrar Todas Essas crianças Que estavam Presentes Nesse dia Todos os professores Os adultos Estavam lá Para salvar As crianças Que acabaram Perdendo As suas vidas Por causa Indiretamente Várias outras Pessoas Tiraram Suas vidas Alguns Dos mergulhadores Que ficaram Meses Resgatando O corpo Atrás De corpo Infelizmente Tiraram Sua vida Por causa Da depressão Extrema Que eles Estavam Atravessando Estarem Vivendo Esse resgate Sozinhos Sem ajuda De ninguém Além dos pais E de algumas Pessoas Que ainda Acreditavam Nessa causa Foi Extremamente Triste Viu E cruel A empresa Foi penalizada Mas não Da forma Que deveria O capitão Foi preso Eventualmente Pegou 36 anos De prisão O tribunal Sul-coreano Condenou A 30 anos De prisão Chefe De máquinas 20 anos O primeiro Oficial Da balsa 15 anos O segundo Oficial Da balsa Que foram Todos Processados Por omissão De socorro E o capitão Foi também Além de omissão De socorro Foi também Um homicídio Acidental A presidenta Depois de alguns Anos Viria a enfrentar Um grande escândalo De corrupção Não foi exatamente Pelo incidente Da balsa Seu Que ela foi Deposta Mas A omissão A forma Como ela agiu Diante Dessa tragédia Foi algo Que impulsionou Esse impeachment A acontecer Contribuiu Em 2017 Contribuiu Várias pessoas Fazem homenagens E fizeram homenagens Para as crianças Dessa tragédia Como a gente disse No início do vídeo Um dos grupos Que fez homenagem Foi o BTS Com o lançamento Da música Spring Day Em 2017 Que fala sobre Sentir saudade De alguém E esperar ansiosamente Pelo momento Que essa pessoa Vai voltar Pra quem não sabe Esse acidente ocorreu Na primavera O nome da música É um dia de primavera É um dia de primavera E ele falou isso Vocês sabem tudo Vocês são meus melhores amigos É sobre amigos Que passam Por uma coisa difícil Juntos E tudo que eles querem É poder regressar Pro dia que eles vão Estar juntos novamente Como a gente sabe Como a gente sabe É uma tragédia É uma tragédia Que muitos amigos Melhores amigos Familiares Noivos Faleceram juntos Enquanto a gente vai olhar O clipe de Spring Day Tem várias referências Tipo Uma das coisas Que as pessoas Fizeram muito Uma homenagem A ilha de Jindô Foi deixar pedaços De roupas Sapato Ou algo Das vítimas Ali Como um tributo A elas E a gente consegue ver O Jimin pegando Um sapato da água E andando Pra cima e pra baixo Com esse sapato Como se ele tivesse Perdido alguém E depois esse sapato Tá pendurado em uma árvore Que é um símbolo De homenagem mesmo Tributo às pessoas Que faleceram Nesse local Tem uma hora Que a gente consegue ver Também as fitinhas Amarelas Presas num carrossel Então assim Toda uma nação Acabou encontrando conforto Nessa música Nesse projeto do BTS Tanto que a música Tá até hoje No top 100 do Melon Ela nunca saiu Nunca saiu Tem sete anos É raríssimo Na verdade assim Eu acho que na história A gente não consegue Encontrar a música Que passou por isso Sete anos ininterruptos A música já se tornou A música que ficou ali No top 100 do Melon Por mais tempo Ininterrupto É muito triste Toda a indústria do K-pop Naquela semana parou Todo mundo parou É uma tragédia É uma tragédia E não tem final feliz Porque existem tantos vilões Nessa história Que os pouquíssimos heróis Que deixaram suas vidas Em prol de uma causa Vão ser sempre lembrados Mas a justiça Nunca vai ser feita Essas famílias Nunca vão ter o que elas querem Porque elas queriam Que essas crianças Voltassem a 10 anos atrás E nunca entrassem nessa balsa Essa que é a verdade E pensar que a gente Tá na mão de pessoas Assim sabe Que se fôssemos eu Ou você A gente estaria Refém Dessa mesma politicagem Dessas mesmas pessoas Incompetentes e vice E de um governo Que não liga Isso já aconteceu Em tantos lugares do mundo Né gente E fica aí de novo Essa história Mas espero que agora Vocês entendam O porquê que a música Spring Day do BTS É tão bem sucedida Por que que ela Foi tão famosa É porque retrata De forma linda Numa música Muito, muito, muito Boa e singela Esse episódio Tão obscuro Da história Sul-coreana Então é isso gente Espero que vocês tenham entendido Tudo o que aconteceu Comenta aqui embaixo Se a gente quer conversar com vocês Dá like nesse vídeo Vai seguir a gente Nas redes sociais No tour de sempre Um beijo Tchau